E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo, eu estou te passando alguns exercícios para você praticar a multiplicação, beleza? Então, faz o seguinte, pausa o vídeo, dá uma olhada em todos os exercícios que eu estou te passando aqui, tenta fazer. Daqui a pouquinho, você dá o play, depois que você terminar, dá o play de novo, e presta atenção aqui na resolução, beleza? Então, bora, vai fazendo aí os exercícios enquanto eu vou resolvendo aqui a letra A, a letra B e a letra C. Beleza? Então, vamos lá. Na letra A, ele pede o seguinte, 53 vezes 13. Vamos armar a conta. Método prático, beleza? 53 vezes 13. Bonitinho. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Esse 1 que subiu, como não tem mais nada aqui, quando ele somar, vai dar o próprio 1, beleza? Agora, coloco mais embaixo do 9, porque eu cancelo as unidades. Vou fazer 1 vezes o 3, 3. 1 vezes o 5, 5. Beleza? 9 mais nada, 9. 5 mais 3, 8. E 1 mais 5, 6. 689, beleza? Vamos lá para a letra B agora. Na letra B, agora a gente tem o número de 3 algarismos vezes o número de 2 algarismos. 491 vezes 12. Então, se liga. 491 vezes 12. Bonito? Prontinho aqui, ó. Primeiro 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes o 4, 8. Mais 1, 9. Beleza? Cancela a casa das unidades. 1 vezes 1, 1. 1 vezes o 9, 9. E 1 vezes o 4, 4. Acabou? Vamos embora. Passou o traço, vamos fazer a soma. 2 mais nada, 2. 8 mais 1, 9. 9 mais 9, 18. E 1 mais 4, 5. 5.892. Beleza? Agora vamos para a letra C. 431 vezes 26. Beleza? Vamos lá. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes o 4, 24. Mais 1, 25. Ok? Mais aqui, cancela as unidades. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Certo? 6. 8 mais 2, 10. Vai 1. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 6 dá 12. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 8, 11. Eu já coloco 11 aqui, porque não tem para onde subir o 1. E se ele subir, ele vai acabar somando com nada, que vai dar o próprio 11. Então, 11.206. Beleza? Para quem achou que tinha terminado o vídeo, se liga aqui, agora a gente tem a letra D ainda. D de desafio do Murilão. Então, se liga. Você vai tentar fazer aí na sua casa, essa multiplicação aqui, entre os dois números, tem 3 algarismos. 502 vezes 124. Beleza? Mais para frente, eu vou postar um vídeo com a resposta do desafio. Lembra de mandar lá no fórum, se você conseguiu acertar todas as operações desse vídeo e conseguiu fazer o desafio do Murilão, manda para mim a resposta lá no fórum. Beleza? Valeu! Beleza? 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 Beleza?